Música Hey meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo para mais um vídeo aqui no canal e pessoal seguinte A comunidade do Venglory pediu uma skin da Koska Estudante E a Senki atendeu o pedido e acabou de anunciar a nova skin de nível rara da Koska Estudante Essa foi a arte revelada dessa skin até o presente momento e cara tá incrível E na imagem ainda tem um bônus ali, podemos perceber o Vox dormindo, parece que ele não é um bom aluno hein Não tomem ele como exemplo E a Lyra ali, uma nerd sempre focada nos estudos, a Koska ali é meio que a rebelde Gostei demais dessa arte, tem tudo a ver com a Koska, estou ansioso para ver essa skin aqui em jogo E vocês? Ah, eu acredito que vocês também estão afim Bom, ainda não foi divulgado nenhum vídeo com essa skin Entretanto, porém, todavia A Senki divulgou aqui como essa skin está em jogo com uma imagem, não com vídeo Mas já é algo bacana Como falei anteriormente, essa skin é de nível rara Por isso, ela não terá mudanças nos efeitos visuais das suas habilidades As mudanças visuais dessa skin foram as seguintes Uniforme escolar Mochila de gato Meias longas Patas maciais feupudas com garras afiadas Caudas e orelhas combinando Sapatinhos de tira Cabelo cor de rosa Agora diz aí o que você achou sobre essa skin Comente aqui abaixo, quero muito saber qual a sua opinião sobre ela E claro, não se esqueça de avaliar esse vídeo, deixe seu joinha Isso me incentiva muito a produzir cada vez mais vídeos de vingloria aqui para o canal E só lembrando que ainda hoje tem vídeo novo no canal Então se não é inscrito, clica aqui embaixo no botão de inscrever-se e ativa as notificações no sininho Para ser notificado sempre que tiver vídeo novo E aqui na descrição tem todas as redes sociais do canal Inclusive o nosso grupo lá no Facebook Então é isso, até a próxima e nos vemos Nos vemos em House on Fold Tchau